Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo e nesse vídeo aqui vamos tentar fazer uma arte Eu dei um lindo azar do som que eu tava montando pra saveiro, aí vai sair o vídeo A caixa do médio caiu assim ó, ela tava de pé, ela caiu assim ó, quebrou o ímã do falante Vou mostrar pra vocês, vou tirar ela da caixa e tentar fazer uma gambiarra Porque o reparo é zero, tomara que dê pra salvar, porque eu tenho a carcaça de um 7 drive MB1K7, beleza? Pelo que eu vi a bobina cabe, elas são diferentes, mas cabe Se der certo, quando eu montar o som eu tiro a resposta do original Porque tá com a carcaça da Tarampis pra ver o que dá Ok, vamos ver se vai dar pra salvar a bobina ainda né, porque ele travou Foda véi, nossa, tristeza Enfim, se inscreve no canal e deixa o joinha, se esse vídeo sair é porque deu certo, beleza? E Triton, eu sei que vocês assistem os vídeos, fortalece nós aí O falante tem que fazer gambiarra, valeu? Bora começar Bom, tá aqui então rapaziada, os dois falantes ó Esse daqui ele tá raspando, já tá ouvindo? Mas também foi comprado o zero O da Triton, olha que dó véi, é zero, zero, só tá um pouquinho tudo, tô guardado Travou, ó, não mexe com a doíma Vou virar eles ao contrário pra vocês verem Não liga pra bagunça aqui, porque eu tava mexendo ali véi Vamos virar ele aqui, ó, a carcaça dele é chique Falante de 12 né, top Aqui dá pra ver melhor né, ó, quebrado, sabe, ó, jaca Vamos virar aqui Aqui o ML, ó O ímã do Triton é maior, beleza? A refrigeração dele é top, ó Esse daqui também é legal É... O MB, esse aqui, o ML que é médio mesmo né Enfim Quatro ohms também Mas nós vamos tentar pôr esse kit aqui Os dois foram comprados zero Aí esse daqui tirado o problema O antigo dono arrancou, ficou Pegou e me deu E esse daqui eu tinha comprado E a tristeza tá no meu coração Enfim, vamos lá rapaziada Eu vou começar desmontando Eu não trampo com essa parte de alto-falante Mas o que eu não sei e o que você não sabe O YouTube ensina, beleza? Então é o seguinte Eu vi no vídeo da internet Que a gente ia começar fazendo o que? O difícil vai ser arrancar essa bobina daqui Porque o ímã tá fora de centro né Mas vamos tentar O cara vem com o soprador Mas ele não vem aqui em cima Ele vem esquentando a carcaça E a cola vai saindo, entendeu? E ele faz isso aqui Faz isso aqui na centragem Se bem que essa daqui vai ser meio complicada Mas não custa tentar né Não tem nada a perder Então eu vou pôr em time-lapse aí Vou começar desmontando esse Talvez eu tente salvar o cone desse também Mas tem que fazer a troca da bobina Fechou? Então vamos ver no que que dá aqui Espero que dê tudo certo Pra mim continuar com esse grave aqui No caso com esse kit aqui Pra mim não gastar dinheiro Que não é que tá duro Beleza? Então se a Triton tá vendo Ou a 7 Drive No caso da Tarampis Manda pra nós um parzinho Põe ali ó Pra fazer companhia Ou arrancar fora também ele E dar atualizada Bora lá então Começar assim mais a rolação Que se esperar os outros Não faz nada né Olha isso Meu Deus Bom rapaziada Tá aqui então ó Tirei o kit Vamos ver se eu consigo usar ainda Tomara que dê O problema é que a centragem Ela tá toda torta Entendeu? Se ela tivesse o anel Mas não tem Só que a vantagem ó É que eu consigo pôr a mão aqui Pra apertar ela Se fosse no outro ímã Não daria Onde eu joguei ele Calma que eu já vou Já vou achar Já que eu Ué Acabei de pegar o falante Já me perdi Ah Liga pra bagunça não hein Aqui ó Como é que ficou Arrebentou o ímã Que dó véi Aí eu tirei essa parte Tá vendo Bom e os reparos Eles são muito parecidos Beleza Eu coloquei aqui ó Um do lado do outro Eu achava que uma bobina Podia ser Maior que a outra ó Aí você põe do ladinho aqui certinho Passa né Parece que passa A altura Se você olhar aqui ó Também parece que Que dá pra usar Espero que dê né Parece que esse daqui É um pouquinho mais baixo Ou é porque ela empenou Todo entendeu Mas beleza E o pior Eu acho que ele tava funcionando Parece que é o sujeira Mesmo que tá preta a bobina Tinha sujeira aqui dentro Às vezes o falante tava bom Mas entrou sujeira Já era né Mas o cone já tava quebrando Bem aqui Tá vendo a marca Então vou fazer o seguinte Eu vou terminar de desmontar esse Como vocês viram aí É só esquentar Vai esquentando a carcaça Você desmonta ele inteiro Bonitinho Os caras normalmente trocam a centragem Porque não sai perfeita né Mas eu acho que eu vou tentar usar Já que é pra fazer uma gambiarra Que seja 100% gambiarra né Ok Desmontei tudo bonitinho Eu vou ter que tirar a tampinha Lógico Pra centralizar ele depois Ok Depois a gente cola de novo Aí aqui Eu vou esquentar tudo Pra tirar Tudo certinho E depois a gente limpa Eu vi que os caras limpa com o thinner Ou no caso dá uma raspada com o estilete Também Ok Então vamos pôr de novo O timelapse aí E vamos ver no que que dá Ó Esse falante Tem esse negócio aqui ó Eu acho pra evitar Entrar poeira no ímã Esse relevo aqui Beleza Mas mesmo assim Entrou sujeira Mas enfim O importante é que pelo jeito Vai dar certo ó Repara e encaixa Beleza Olha lá Ele encaixa Se estiver bem centralizado Eu acho que vai funcionar Se funcionar filho Já era Já era no game Vamos ver se a bobina É do mesmo tamanho mesmo né Aqui Eu acho que é a mesma coisa Se não for é muito próximo Tava escrito no manual Que as duas é 4 polegadas né Aí ó 1K7 4 ônus E aqui 2019 A bobina foi fabricada 8 ônus Ah pronto Na carcaça Tá marcado que ele é 4 E é a bobina de 8 Ah Será que esse cara Comprou o reparo errado Eu acho que foi trocado Aí quem faleceu Fui eu Que eu comprei a potência De 2 ônus Eu vou até medir Depois a impedância Do outro ali Nossa Trágico Esse pretinho que tem aqui Não vai dar B.O. nenhum Beleza Vamos ver se vai funcionar Se não funcionar Eu vou jogar fora Esse reparo Vou comprar o original Desse que não é tão caro Aí vai ser um de cada E não vou nem mudar A bolinha não E aí qualquer coisa Eu posso arrancar a bolinha Desse pônei Só pra ficar igual a frente Vamos ver Espero que dê certo Agora eu vou fazer O processo aqui E depois a gente Volta montando Vou ter que arrumar a cola ainda Fiz a limpeza aqui O falante tava bem sujo Tava raspando o kit Pra caramba E era sujeira O que vocês vão fazer Você sempre tem que limpar Aqui dentro Onde corre a bobina Pega a fita crepe Puxa um pedaço bom dela Pega um cartãozinho De visita Põe assim Com o lado da cola Pra fora E passa aqui dentro Deixa eu encaixar Primeiro Deixa ele esticado E passa aqui dentro Faz força Você tem que correr Pra limpar Olha o tanto de sujeira Saiu muita sujeira E tinha um negócio Lá dentro Beleza Que tava fazendo raspar Sujeira Foda de bobina Então É foda esse negócio Vamos passar mais uma vez Pra finalizar Aparentemente Vai dar certo Lembrando Se você quiser descobrir Se mudou muito A resposta do falante É No vídeo do alinhamento Eu faço o teste Fechou? Aí só pra quem assiste lá Pra saber Tá legal já Tá aqui ó Aparentemente Vai dar certo Bobina entrou Agora eu vou fazer o que? Eu vou tirar a bolinha Centralizar ele Pra ver se não vai raspar A bobina nos cantos Se raspar já era Aí não vai dar certo Se não raspar Passou O engraçado É que essa bobina aqui Ela é mais Você passa na mão assim Ela tem um degrau maior Mas sei lá Tira ele aqui de novo Vou esquentar A bolinha dele aqui E empurrando com a mão Pra ver se eu consigo tirar Sem estragar Fechou? Aqui ó Por dentro Lembrando Tem que tomar cuidado Pra não amassar a bobina Então Vou fazer aqui rapidinho Aí já Ver se vai dar certo Bom Agora assim ó Sem a bolinha Tudo limpinho Vamos colar E ver no que que dá Ó Tá muito próximo As paredes É Só que esse daqui Também ficou Entendeu? Tá vendo? Então agora eu vou fazer A colagem E a montagem do kit Pra deixar secando Pra amanhã Ver como ficou É meia noite e pouco já E aí vai me matar Mas enfim Vou posicionar a câmera aqui Vou passar a cola Nessa beirada aqui ó Que é onde tá pegando A centragem Beleza? Vou tentar limpar um pouco Isso daqui E encher de cola De novo Aí passa a cola aqui Põe as guarnição E já era Combinado? Então vou fazer aqui Pra adiantar E filmo pra vocês Tem um vídeo Só ensinando a trocar reparo Beleza? Agora é o processo De troca de reparo Sem segredo algum Valeu Bom rapaziada Tá aqui então o falante Eu deixei secando Beleza? Ficou perfeito Liguei ele aqui Pra testar Ó na Paraty Bom A única coisa Tá vendo que tá com espuminha Desse lado e do outro não Eu vou ter que pôr outra espuma Porque tá fazendo barulho Bater na cor do alho Quando aumenta bastante Mas é só isso Ficou Perfeito 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 Não raspa nada Ó A brecha é mínima lá Eu passo até o aspirador Mas ficou 100% Vou ligar aqui pra vocês verem Aí depois a gente cola a bolinha E acabou o vídeo Ok? Vou ligar aqui Por essa música aí Que eu não sei o que que é Só ele tá ligado Resumindo Beleza? A espuminha que eu usei Essa daqui ó Normalmente enrola em chicotes Essas coisas Pra não ficar batendo a cor do alho Que ela tá fazendo um pouquinho de barulho Quando o som tava alto Então vamos passar a cola aqui E já ajeitar a bolinha Primeiro Olha o borne No meu caso O triton vai ficar assim Em referência ao borne É pra cima Pra mim descobrir qual é o positivo e negativo Com a fontezinha Você põe um fio E o outro você só encosta Se o cão do alto-falante subir pra cima Tá na posição certa Positivo e negativo Se você desce pra baixo Tá invertido Ok? Então vamos passar a cola aqui E ir conversando Já vai deixando um comentário aí O que você achou desse vídeo Espero que ninguém resmungue Da bagunça que tá aqui o salão Porque tá meio bagunçado mesmo Eu não tive tempo de organizar Ainda mais que eu tô montando esse som meu Na loucura, viu? Não era pra me mexer nisso agora Eu tô sem condição E sem tempo Mas Quem gosta de som Sabe como funciona, né? A ansiedade é maior do que tudo Passar um pouco mais aqui Bom Não passa muito, muito Pra não escorrer pro cone E ficar feio Pega um pedaço de fita Fita verde Fita branca Descasca ela aqui, ó Faz assim É que eu devia ter feito antes isso Mas cola bem no meio da bolinha Desce ela aqui Só pra você conseguir pegar Olha os borne Igual eu falei É pra cima aqui, ó E cola Pra cola certinho Ainda vai ficar a marca de cola, né? Veria Não tem problema Eu falo que guspeu a tampinha Zoeira Certo? Então deixa no comentário aí O que você achou Se você achou que ia dar certo Se não ia Eu fiquei surpreso Eles falam de falar muito, velho Você viu a voz dele aí? Prestou atenção no vídeo Como é que a voz do bichão é top? Cara, eu tô com medo de dar um topolado Não, a cola não pegou legal, não Como tá marcado aqui, ó No cone Eu vou passar a cola Aqui em dele Pra ver se pega mais legal Aqui eu não economizei na cola, não Não precisa de tanta cola Assim como eu passei, não Um tubinho desse É Dá e sobra Se vê que tá sobrando Acho que Tá legal Pular bem Pra não guspir a bolinha, né? Com muita pressão Tem um negocinho aqui Que eu tenho que tirar Legal Fica isso aí Vou levar a seta agora Vou passar de novo aqui Que não pegou legal Fizinho bem fininho Aqui o cara tem que ser bom Porque Se escorrer pro cone Fica feio Entendeu? Tem que passar A aula Tanto certinho Pra ver isso que vai ficar bom Vai de novo Outro pedaço de fita Vamos girar aqui Hoje mesmo Eu tô gravando esse vídeo Hoje é domingo E eu vou postar agora à noite Beleza? Lembrando Lembrando A de som da salveira Presta atenção aqui Tem que pôr retinho Ó Aí você pega a fita Põe em cima da bolinha E põe um peso em cima disso Agora o que que eu posso pôr Agora o que que eu posso pôr Muito pesado Acho que tá bom Põe uma potência aqui Só pra fazer pressão na cola E já era rapaziada E já era rapaziada É a mesma coisa Da igual que o que eu posso pôr Até a próxima Eu vou me dizer